Música DNA da Balada aqui na Freedom, em São José do Rio Preto Estou com o Mr. Blend, diretamente dos Legendários Tudo bom com você? Tô bem, salve, salve galera Bom, hoje aqui na Freedom, o que você preparou de especial pra hoje? Bom, hoje é o seguinte, eu vim aqui na Freedom, fui convidado, falei assim Galera, eu vou lá na Freedom, vou de toalha, só que assim, lá no programa eu vou de toalha E o que eu uso por baixo, eu não mostro Mostra! Mas na Freedom, eu vou mostrar Uau gente, vai mostrar tudo então? Vou mostrar, vou vir com uma musiquinha nova, vou fazer uma brincadeira com a galera Tirar uma onda e mostrar um pouco do Blade pra vocês Bom, novidades na carreira do Blade, cantor, música nova, tá rolando aí uma nova fase Nossa, igual o meu fala, meu Blade, você é maluco, vai ser tanta coisa Você canta, você dança, você é estilista, você é não sei o que Bom, assim, a novidade é que assim, eu tô vindo cantando também, né E assim, no final do ano eu já lanço um CD meu, né Tô fazendo uma aula de piano, tô terminando, vai ficar uma coisa bem bacana Tô produzindo um filme também agora, né, vou fazer um curto aí com o diretor Então, canta, dança, programa, faz filme, ator, é tudo então? Tudo um pouco, né? Legendários Legendários Por isso que eu falo, legendários Bom, falando em legendários, a sua carreira antes e depois do programa, acho que mudou completamente Acho que, é, se você teve uma abertura nacional, acho que mudou muito, não foi? Mudou, é, abertura nacional sim, mudou, é, visualmente, é, pro mundo inteiro saber quem eu sou, né Que a gente assistiu Antes você já trabalhava, né? Isso, desde os três já na TV Então, o pessoal acha que já, o Blade foi lá, pisou, não, já tem já um colinho, já desde Dançava na Angélica, quando era pequeno, SBT e fui, nossa, muito, vocês nem imaginam Gravei Carandiru, filme, sou ator também Então, o Legendários é assim, é, eu fazia muito trabalho na TV, eu fiz dez anos de trabalho assim na TV, picado Vou ali, assiste a Leliana, Ratinho Só que assim, o Legendários foi uma coisa que eu fiquei um, dois, três, quatro, e hoje já fazia cinco anos Que assim, é uma coisa que eu falei, meu, não, agora não tem como eu fugir mais de não ser uma pessoa pública Totalmente pública? Pública, não por ego, mas ser uma pessoa pública, então já tem que já me ver de uma outra forma É uma responsabilidade, né? É Pelo que você fala, o que você faz, o público te segue É nessa hora que você tem que saber quem você é, né? Porque não tem como você fazer o teatro, né? Você tem que ser o que você é Entendeu? Agora eu falo pra todo mundo Pô, cara na TV é mala e tal, não Você tem que ser o que você é E você sendo gogodancer também, uma das suas, né? O Legendários lá, o Mion dança, faz o passinho Graças a Deus a gente que mostra tudo isso aí, que existe, as boates Existe, o pessoal fica, pum, escondendo, tem a parada também, tem tudo isso Aí nós estamos lá, Legendários E por você estar na TV e cantando, você sentiu algum tipo de preconceito por ser gogodancer ou não? Tipo, normal, tipo... Então, é que assim, eu sempre, todos os lugares que eu cheguei, eu acho que a postura deixa o cara, né? O caráter, né? Chega na postura, você quer conversar com o presidente, todo mundo igual ali É Tá certo Bom, aproveitando aqui, vamos deixar as suas redes sociais pro pessoal te seguir Ah, eu preciso de seguidor, hein? Vamos lá, Facebook, Instagram, telefone, o que for, e-mail É, eu já vou jogar o Instagram e Snap que a galera segue isso Certo É Ó, vamos lá, Instagram, arroba Blade Online, ó O editor tá colocando aqui embaixo, tá? Isso, vai Qual o nome do editor, ó? É eu mesmo Você, então, ó Eu vou pôr Arroba Blade Online aqui, Snap O Snap é Blade Dollar, você acha lá Facebook, você vê tudo junto Arroba Blade Online Tamo junto, galera Só comentar lá, eu troco ideia com vocês aqui E ponto acabou, não tem conversa Arrasou Bom, fora as músicas, os filmes O que você tá preparando agora pro segundo semestre de 2015? De novidade? Isso Então O trabalho não para, porque eu sei, gente, ele viaja muito Grava, viaja? Grava, viaja Então, na verdade, eu tô... Eu já trabalho com o corpo, né? Trabalho com o corpo assim Eu vou falar pra você Vamos mostrar daqui a pouco Vamos, não, vamos mostrar agora, ó Eu trabalho, se eu faço Eu ganho dinheiro mexendo mamar Aqui, ó Dá um doce aqui de novo Aqui, ó Mexendo mamar Qualquer DVD e CD que vem aqui e bateu é sucesso É isso que fala o Zezé de Camargo Vai ensangar todo mundo Colocou aqui e bateu é sucesso Então eu tô ganhando dinheiro com esse mamar aqui, ó Tem vida própria Não me respeita, eu nem ninguém Colocou Tem vida própria? Tem É sozinho Carreira sola aqui Nem conversa comigo Então, na verdade, eu quero Eu acho que eu vou em janeiro Eu vou estar subindo no Arnold Klesa E fazer um campeonatinho de fisicoturismo aí Um clássico Só pra tirar uma onda Uma onda não, assim A gente já treina a vida inteira ali Vou tentar subir e trazer uma tacinha Eu sou muito fã desse pessoal Que tá na dieta, tá treinando ali Eu tô no meio O homem da elite treta Salve o Marcos Mion aí O Paulo Muzi O Felipe também A galera aí Então eu quero subir Dá lá porque é um público que eu tenho Quando eu vou nascer a fitness, meu Eu fico impressionado Como o povo conhece a gente Então eu quero subir lá Então essa Minha próxima visão é essa E além do todo o glamour da noite Programa de TV, filmes Você cuida muito bem do corpo Estava agora, né E é difícil Porque é malhação É alimentação correta Também tem esse lado saudável Seu Pra ter tudo isso aqui, né É, não Na verdade é Eu já tenho uma vida verde faz tempo Já, né Desde os 15 anos Eu já opto pelo verde, né Que é comer o integral Aligo do Figo iluminar gordura Tá sempre na dieta Galera, eu não digo que tá grande Monstrão Mas sempre tá com uma boa Saudável É isso que eu indico pra galera Bom, pra encerrar Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui Colocar o nosso cartãozinho no DNA Você Vou tentar grudar aqui Olha só, gente Parou O Richard vai dar um close O negócio é forte Fland aqui no DNA da balada Hoje aqui na Freedom São José do Rio Preto Muito obrigado Sucesso pra você E voto sempre Sucesso pra vocês aí Que me atenderam bem Viu? Pulou O negócio é bom Me atenderam bem Beijão, galera Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON